Ouvintes da Rádio Claretiana FM, você que nos acompanha neste canal, estou aqui na Estação Cultura, lembrando que hoje é 11 de março 2021, acontece mais vacinação no sistema Drive-Thru. Estou aqui com a Secretária de Saúde e traz todos os detalhes. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Hoje, novamente com muita alegria, vacinando a segunda dose dos nossos idosos. É a dose que estava prevista para o dia 5, mas ela só chegou essa semana. Nós conseguimos realizar no prazo estipulado entre 28 dias, um pouco antes disso. Estamos aqui até as 3 da tarde, aguardando a todos que ainda não receberam a segunda dose dessa faixa etária para receber aqui conosco. Amanhã, sexta-feira, tem mais? Nós temos agendamento como previsto. Nós agora estamos fazendo essa estratégia de agendamento para melhor atender a todos. E isso vai se perpassar nas próximas faixas etárias, porque são grupos populacionais maiores também, né? Então, nós vamos fazer essa mesclagem de estratégia Drive e agendamento para oportunizar que todos consigam participar. Bruna, nesta quarta-feira, o governo do estado anunciou uma nova programação de vacinas. A Batatais já recebeu as informações? Já está acontecendo uma programação? Rodrigo, uma ótima pergunta, né? O governo do estado, ele sempre faz isso. Ele sempre publica o próximo ao faixa etária conforme o cronograma da vacinação, mas ele ainda não nos posicionou oficialmente quanto à data, como eu sempre coloco aqui para a população, né? Muitas vezes o governo anuncia, mas ele não avisa o município exatamente o dia que ele vai receber e a quantidade para essa população. Então, nós só sabemos que dia 15 tem uma previsão, então, para a faixa etária de 75 anos e dia 22 foi lançada agora que vai ter uma abertura de uma nova faixa etária. A princípio, ainda não recebemos essa vacina. Ao que parece, houve um posicionamento oficial de que amanhã poderemos buscá-la. Então, provavelmente, na semana que vem, nós já vamos fazer o agendamento de todos dessa faixa etária. É importante dizer aos ouvintes, porque às vezes a gente vê um post do governo do estado de São Paulo indicando os dias, mas a gente tem que olhar a questão do município, nos sites oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, né, Bruna? Exatamente. O governo do estado, ele lança o cronograma, mas ele não especifica para o município exatamente a data que a gente vai poder buscar essa vacina e a quantidade. Sempre que a gente busca, a gente se esforça muito para começar o quanto antes para aquela faixa etária. E lembrando novamente, né, Rodrigo? Nós não recebemos 100% de uma vez de todo o grupo populacional. E eles estão se baseando agora para esse grupo de idosos com base no IBGE de 2020, para mandar para aquele grupo populacional em específico. Então, quando nós recebemos, nós já organizamos, operacionalizamos como vai ser essa estratégia de vacinação. E agora, com o nosso sistema de agendamento, nós informamos antecipadamente a data em que o link estará aberto e o horário para que todos saibam antecipadamente qual horário em que vai ser aberto o agendamento e consigam se programar para participar e tentar ali a chance de conseguir o agendamento. Uma das perguntas mais recorrentes lá no programa Dia a Dia, Bruna, é para quem perdeu aquele momento, ah, estava programado para eu receber aquela vacina, ou eu não podia, ou não tinha vacina para mim. O que deve ser feito? As pessoas estão preocupadas. Eu não vou receber mais a vacina? Como é que é isso? Não, não. Vocês vão receber a vacina. Como eu disse, Rodrigo, eles não mandam 100% de cada grupo. Então, toda semana, eles estão fazendo esquema assim. Eles mandam de um grupo populacional novo, de idosos, e um pouquinho remanescente do que eles não mandaram da faixa etária anterior. Então, percebam que nós estamos agendando, inclusive, idosos que não conseguiram participar antes, que a gente está recebendo. Mas é pouco, não é muito a princípio, mas estamos buscando atender a todos que não conseguiram participar. Uma coisa muito importante, Rodrigo, que eu gostaria de colocar aqui, é que muitos idosos nos procuraram, por quê? Quando nós lançamos, na última campanha, que seria a vacina de Oxford, alguns preferiram aguardar a chegada da vacina Coronavac para essa faixa etária. E nós não podemos fazer isso, porque todas as vacinas que nós estamos disponibilizando, elas são seguras, eficazes, e nós não conseguimos garantir, Rodrigo, que a próxima vacina que vai chegar para aquela faixa etária vai ser de uma ou de outra, porque é o governo do Estado e o órgão federal que determina isso para o município. Então, por favor, quando tiverem a oportunidade, não aguardem chegar uma marca, uma preferência que vocês queiram. Então, participem, porque qualquer imunizante é muito importante nesse momento na vacinação. O Batapéense de umas covas ontem nos trouxe uma notícia muito boa, que a Coronavac, que é a vacina do Butantan, ela é eficiente, eficaz nas variantes que, nesse momento, estão acometendo no Brasil. Exatamente. Coronavac e a de Oxford, também há estudos que já mostram a eficácia para as novas cepas. É importante dizer também que nós estamos já verificando uma diminuição das mortes em algumas faixas etárias que já conseguiram receber a primeira e a segunda dose. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós. Então, isso mostra a importância de todos aderirem à campanha de vacinação. Nós entendemos a ansiedade, é claro, também da população para que todos sejam vacinados, mas, novamente, não somos nós que determinamos o grupo, não somos nós que determinamos a quantidade. Nós recebemos as comunicações muito em cima, então o Rodrigo está aqui, ele sempre nos ajuda, a gente avisa para que todos os canais de comunicação nos ajudem a chegar até vocês. Colocamos um carro de som na rua também, para aqueles que não têm acesso à internet, não têm acesso à TV, consigam escutar enquanto a gente tem aí as atividades diárias de vida, tem um carro de som passando. Então, por favor, fiquem atentos. Fiquei ontem preocupado com mais um boletim epidemiológico e também vi que você estava. Qual é a situação da região, Bruna? A região nos preocupa muito nesse momento em relação àquela previsão que nós tínhamos, né, de colapso do nosso sistema único de saúde, Rodrigo. Aqui em Batatais, eu até agradeço muito à população, que nós sabemos a dificuldade dos nossos comerciantes, dos nossos grupos aí populacionais que estão sendo afetados nesse momento, mas eu percebo que a população teve uma adesão muito maior nos últimos dias às medidas de segurança e aqui eu coloco que, por favor, mantenham, porque nós estamos vivenciando um momento muito delicado, a nossa região está em colapso, nós não temos vagas nos nossos hospitais de referência. Então, HC, HE, unidade de emergência, que são hospitais que atendem não só a Covid, mas outras patologias, outras doenças, eles estão com dificuldade de liberar leitos, porque eles estão recebendo muito Covid também. Então, ontem nós tínhamos, né, 90 pacientes aguardando vaga na região e diariamente nós temos trabalhado, então a gente tem um grupo, por exemplo, de secretários. Ontem nós tínhamos paciente na UPA, trabalhamos muito com a Santa Casa, conseguimos absorver esses pacientes aqui dentro da nossa ala, porque nós sabemos que a região não dava conta de absorver esses pacientes, então nós estamos nos esforçando diariamente. Mas o que é importante? Que todo mundo colabore, porque a gente está muito preocupado com essa situação do nosso sistema. Nesse momento, eles já começam a mandar pacientes vaga zero para o nosso hospital. O que quer dizer isso? Não tem leito, não tem abertura, mas eles colocam o paciente na porta do hospital e a gente não pode negar socorro. E a gente corre contra o tempo, numa doença que são vidas, a gente não pode deixar isso acontecer. Poderia ser o familiar de qualquer um aguardando essa vaga aí na região. Eram 90 pacientes só de Covid, mas tinham outros pacientes aguardando há dias dentro de unidades de pronto atendimento de Jabuticabal, Pitangueiras, Ribeirão Preto, para conseguir leito de outras situações. Então, assim, isso nos preocupa muito. O governador do estado ontem anunciou mais novos leitos para o estado de São Paulo. Já foi feito o pedido na administração em Batatais, já foi deferido? Como é que está isso? O credenciamento, o Ministério da Saúde ainda não liberou o nosso credenciamento. Então, o nosso município tem bancado por conta própria esses leitos, exatamente porque a gente sabe que a gente não pode contar com a região. E aqui eu coloco uma importância. Ontem eu visitei a unidade de pronto atendimento, para a gente poder fortalecer algumas ações. Nós temos um projeto também ali, como carta na manga, para uma situação emergencial. Mas nós, nesse momento, se a gente expande leitos de UTI e enfermaria, a gente vai absorver a região. A gente não vai só usar para Batatais. Eles vão mandar pacientes da região. E a gente está bancando esses leitos. A gente não está tendo apoio do governo federal. E nós não recebemos mais verbas Covid. Eu até vou mostrar. A gente tem um portal da transparência. Teve a audiência pública. Mas eu acho importante mostrar para a população. Quando nós assumimos a gestão, o que tinha de verbo ali para a gente poder trabalhar? Que estamos no nosso limite e garantindo a todos o acesso com segurança à rede hospitalar. Que é a nossa prioridade. Que a gente sabe que quem está numa situação dessa não quer ficar no pronto atendimento por muito tempo. Quer um leito de hospital. Quer um cuidado especializado. Quer segurança no atendimento. Então, nossos esforços estão sendo realizados nesse sentido. Nesse momento, se a gente amplia leito também, a gente vai absorver a região. E aí a gente tem uma situação muito delicada. Eu estou fazendo parte de um grupo junto a secretários. Então, a gente tem uma programação, inclusive, para auditorar. Então, nós vamos, junto com a secretaria de Cravinho, junto com a secretaria de Pitangueiras, nós vamos em Ribeirão Preto, nos outros hospitais, fazer audiência. Então, a gente vai ter que ir nesses hospitais, visitar e ver como está realmente a situação. Porque nós precisamos desses leitos. Também é nosso, por direito. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho em conjunto com outros municípios. Porque a gente precisa ter acesso à transparência em relação à ocupação desses leitos também na região. O prefeito enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei para fazer parte de um consórcio de vacinas. E isso é bom? Isso é muito bom. Nós sabemos que uma das formas de realmente controlar essa pandemia é a imunização. Que é quando a gente consegue controlar as formas mais graves das doenças. Então, são aqueles casos que necessitam de internação, que agravam. Se a gente consegue vaciná-los, nós não deixamos que isso ocorra. Então, de acordo com a nossa situação atual, com essa lentidão que nós temos do Estado, do país, do nosso órgão federal, em comprar vacinas e mandar para o município. Lembrando, isso deveria ser de cargo do nosso Estado e do nosso órgão federal. É a responsabilidade constitucional que eles devam oferecer essa imunização para a nossa população gratuitamente. Já que isso não ocorre, assim como nós estamos bancando os leitos aqui para a população, o nosso prefeito, junto a outros prefeitos dos municípios, estão buscando fazer essa compra para garantir a segurança da nossa população. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Claritiana FM. Obrigado, Bruna. Muito obrigada. Lembrando aqui, estamos com a vacina da Coronavac hoje, segunda dose. Não percam. Estão esperando por vocês. Estão esperando por vocês.